É o penagino estresado do equipo 17 Eu sou É o penagino estresado do equipo Pela estrada fora eu vou de picadura O ver as piranhas que eu encontro pela rua O ver as piranhas que eu encontro pela rua O ver as piranhas que eu encontro pela rua Mas a babada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o papel Eu tava dormindo, ela me acordou com o papel Se eu tô com bola ela pede, se eu tô com laço ela pede Quem elas são, quem elas são? As piranha da 17 Se eu tô com bola ela pede, se eu tô com laço ela pede Quem elas são, quem elas são? As piranha da 17 Quem elas são, quem elas são as piranha da 17 Quem elas são, quem elas são as piranha da 17 Vem loucão de laça querendo me agredir Bem no meio do baile não quer me ver feliz É assim ó, vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha porceta cê não vai fazer de novo Porra, vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha porceta cê não vai fazer de novo Porra, vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha porceta cê não vai fazer de novo Porra, vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha porceta cê não vai fazer de novo Eu sou o Fernando Henriquezado, eu não tô aqui, porra Canal Fike! Sou eu, porra, o trem! Bimbica! 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 Obrigado.